Olá, muito bom dia, muito bem. Abrimos o TVE Esportes nesta terça-feira com a surpreendente eliminação do Atlântico da Liga Nacional de Futsal. O atual campeão perdeu em casa para o Santo André e se despediu do torneio. Foi talvez a maior zebra das oitavas de final da Liga. A derrota por 6x3 acabou com o sonho do bicampeonato do Galo. O time precisava de uma vitória simples depois do 4x4 no jogo de ida. Até mesmo o empate servia se houvesse prorrogação. Mas a equipe de Erechim esteve atrás do placar em toda a partida. Com menos de sete minutos de bola rolando, já perdia por 2x0. A reação veio logo após tomar o segundo dos paulistas. Deivão descontou e Suelton empatou nos últimos minutos da etapa inicial. O ritmo diminuiu no segundo tempo, mas a vantagem do Santo André voltou na cobrança de pênalti de Israel. O time da casa seguiu lutando até que Deivão chutou e Mancini fez contra, deixando tudo igual no 3x3. Mas Xaropinho acabou com o equilíbrio em dois lances infelizes do goleiro João Paulo. Santo André abriu para 5x3 e ficou muito perto da vaga. O Atlântico partiu para o desespero, colocou o goleiro linha, mas Suelton foi expulso e o time ainda levou mais um, confirmando a eliminação com o placar de 6x3. Agora o Galo foca suas atenções no gauchão, na Série Ouro e na Copa RS. A gente sai das quadras de futsal, vai para as quadras de tênis, porque está acontecendo a terceira edição da Copa Randon Corp. ITF, Master de Tênis. Desde ontem acontece em Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Hoje vamos falar mais a respeito com o Alexandre Estoduto, diretor da competição. Bom dia Alexandre, muito obrigado por falar com a gente aqui, obrigado pela tua gentileza e tua atenção. Bom, iniciou ontem e só para falar um pouquinho da estrutura, né? É no Recreio da Juventude, já são mais de quantos inscritos, quantos competidores estão aí nesta Copa, nesta terceira edição? Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Então, sim, ela começou ontem, às 13 horas, e a competição vai até sábado. Mas a partir de hoje é o dia inteiro, começa às 8h30 da manhã, vai até a noite. Então vai de segunda-feira até sábado. É no Clube Recreio da Juventude, em Caxias. Tem uma estrutura muito boa para esse torneio, tem 11 quadras, tá? Sendo 6 abertas e 7 cobertas, desculpa, 6 abertas e 5 cobertas, né? 11 quadras. Então, mesmo que venha acontecer chuva, o torneio não para com as 5 cobertas, né? As inscrições que tu perguntaste, elas surpreenderam positivamente, né? Esse é um torneio internacional de sêniors, internacionalmente se chama torneio de master, né? Mas de sêniors, acima de 30 anos. E esse é um ITF 200, na classificação dos torneios ITF, certo? E no mundo inteiro, o padrão médio desses torneios é 200, é de 120 a 150 inscritos. E nós estamos com 204 inscritos. Então, posso dizer que foi um sucesso de adesão, né? Que legal, que maravilha, hein? Pois é, os competidores de torneios como esse, até mesmo esse que está acontecendo em Caxias do Sul, são principalmente do Brasil, América do Sul, quem que está chegando aí? Quais são os principais países que estão presentes no torneio? Assim, o torneio é um torneio internacional, né? Ele é chancelado pela ITF, International Tennis Federation, que é a federação dos sêniors. Como tem a ATP dos profissionais, tem a ITF dos sêniors, né? Então, ele tem um site internacional onde a inscrição lá é aberta para qualquer jogador do mundo inteiro. A adesão de estrangeiros, ela é proporcional à pontuação do torneio, né? Nós temos 100, 200, 400, 700 e 1.000, que nem a ATP, né? Temos a ATP 1.000, por exemplo. Então, óbvio, um jogador para se deslocar, assim, de muito longe, para vir da Europa, por exemplo, ele tende a procurar um torneio 700, né? 400. O nosso torneio está na terceira edição, no torneio 200, porque é obrigado a começar em 100, né? Mas é um projeto de crescimento. Então, nós fomos 100 no primeiro, já subimos para 200 no terceiro, estamos no segundo e no terceiro também. Temos estrangeiros, sim, temos jogadores da Argentina, Uruguai, Colômbia, aqui da América do Sul, mas nós temos a Americana, a Americana que vai jogar hoje, Portugal, né? Mas, como eu te falei, a tendência é o que vai aumentando a classificação no torneio, mais estrangeiros vêm jogar. Mas do Brasil, tem o Brasil inteiro, Nordeste, São Paulo, Santa Catarina, o Brasil inteiro baixa para vir jogar aqui. Que legal, maravilha. Bom, por enquanto, a gente está proporcionando aí tempo bom, né? Nesses dias aí, só um dia, até pelo menos até o dia 26, é que tem previsão de chuva e, como tu disseste mesmo, tem quadras cobertas, o pessoal vai, não prejudicará, vamos dizer assim, né? Eu acredito, o andar dos ovos, né? É, não deve atrapalhar. Sim, não deve atrapalhar. Que bacana. Deve ser bem tranquilo. Que bacana. Bom, é importante salientar, claro, é um torneio sênior, um torneio master, e de alguma maneira, de certa forma, é uma confraternização também, né? Por que não, né? De jogadores que procuram torneios como esse. Tem atividades paralelas. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas atividades paralelas que acontecem e, de alguma maneira, também são atividades para a confraternização desses tenistas, né? Quais atividades que acontecem? O que é proporcionado para esses atletas? Perfeito. É que, na realidade, assim, tu colocaste bem, o torneio sênior, ele é competitivo, ele é esportivo, mas ele não deixa de ser um torneio social, né? Então, esse também é um diferencial do nosso torneio. O sênior, ele, para viajar, ele também não quer só jogar e dormir no hotel, né? Então, nós proporcionamos vários diferenciais, tá? Mas, vamos dizer assim, de eventos, nós temos três eventos, um hoje, inclusive, que é uma academia aqui de Caxias do Sul, que tem um restaurante, vai ter uma parrija para todos os jogadores, quarta-feira tem um coquetel gratuito para todos, no Hotel Intercity, que é o hotel parceiro do evento. Inclusive, temos, assim, o orgulho de dizer que lotamos o hotel com os tenistas de fora, né? E lotamos dois hotéis, depois temos mais um hotel parceiro, o Blue Tree, e também foi lotado. Claro, não só os tenistas, mas além da ocupação normal, os tenistas, né? E aí, na quinta-feira, nós temos mais um evento no restaurante do clube. Isso aí, como a gente tem um grupo de watts que a gente abre para esses jogadores, no Brasil inteiro, tem todos que se inscrevem, isso realmente motivou mais ainda o pessoal a vir jogar aqui conosco, né? Que bacana. Bom, em relação à pontuação, né, para o ranking internacional de torneios Masters, qual é a pontuação que esse torneio está oferecendo? Então, foi exatamente o que eu falei, os torneios são nomeados como ETF 100, 200, 400, 700 ou 1000. Essa pontuação é exatamente a pontuação do campeão. Exatamente, beleza. Então, quando nós erramos um torneio 100, o campeão recebeu 100 pontos, agora os campeões estão recebendo 200 pontos, né? E o vice menos, assim por diante. Então, é essa a pontuação, isso motiva também a participação, né? E o que acontece, como eu te falei, até o nosso projeto é pelo menos chegar no 400, né? Legal. A princípio, o público geral pode participar? Ah, é gratuito. 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 Chega lá no Recreio da Juventude, na portaria, só comunica, vem assistir o torneio de tênis, né? Recebe uma pulseirinha e a entrada é gratuita, né? Legal. Então, é essa. Então, quanto mais espectadores, melhor. Show de bola. Melhor que o torneio, né? Até o dia 26 de outubro, então, essa terceira edição da Copa Random Corp ETF Master de Tênis no Recreio da Juventude em Caxias do Sul. Alexandre Estoduto, obrigado, grande abraço, valeu. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço. Alexandre, valeu. Vamos falar de tênis ainda? O gaúcho Orlando Luz estreia hoje na chave de simples do Challenger de Curitiba, Paraná. Orlandinho, como também é conhecido o tenista de Carazinho, terá pela frente um adversário complicado, o compatriota Gustavo Hyde, número 177 do mundo. O gaúcho está bem para trás no ranking, na posição 448. Ontem, no confronto decisivo do qualificatório, Orlandinho passou fácil pelo uruguaio Franco Roncadeli. Vitória em dois setes com as parciais de 6-1 e 6-2, após uma hora e 17 minutos de disputa. O tenista aqui do estado também vai em busca do título na chave de duplas no saibro do torneio paranaense. Amanhã, na primeira rodada, Orlandinho e Matheus Alves vão encarar a parceria formada pelo argentino Santiago Taberna e o norte-americano Tennyson Wyden. No Challenger de Campinas, na semana passada, a sintonia entre o gaúcho e o paulista funcionou às mil maravilhas e a dupla ficou com o título da competição. No ranking de duplas, Orlando Luz aparece entre os 100 primeiros, mais precisamente no lugar 71. Vou falar de Rally, Rally de Erechim, um dos mais tradicionais e importantes do país. Este ano, a prova voltou a ser dominada por pilotos estrangeiros. Foram três dias de competição com presença maciça de público, momentos emotivos e, é claro, muita poeira pelas estradas de terra batida da região de Erechim, no norte do estado. No grid, mais de 80 carros que brigaram em quatro classes pelos campeonatos sul-americano, brasileiro e gaúcho. Após 12 especiais, quem voou para a vitória na classificação geral foi o Hyundai i20 dos paraguaios Fabrício Zaldibar e Marcelo de Oranesien, que assim repetiram a conquista da edição passada. Mas a disputa foi apertada lá na frente. Apenas 16 segundos separaram os três primeiros classificados. Na segunda posição, terminou o Escuda Fábia, dos paraguaios Miguel Zaldibar, que é irmão do vencedor, e Diego Cagnotti. E fechando o pódio, ficaram os bolivianos Sebastián Franco e Diego Startari, que pilotaram um Citroën C3. Entre os brasileiros, Christian Baumgart e Luiz Felipe Eck ganharam as etapas do brasileiro e do gaúcho na principal categoria, a Rally 2, para carros com tração nas quatro rodas. Na geral, eles terminaram na sexta colocação. E entre os bólidos de tração 4x2, triunfo dos gaúchos Leandro Burstolin e Andrei Karpinski. Realizado tradicionalmente em meados de maio, este ano, por conta das enchentes que assolaram o estado, o Rally de Echim acabou transferido para outubro. Mais de 2.500 jovens, atletas e escolas públicas de todo o estado participam em canoas dos Gerbes 2024. A competição vai até amanhã no Complexo Esportivo da Ubra Esporte, no campus universitário da universidade. Pela primeira vez, todos os finalistas participam das provas em uma sede única. As finais abrangem as categorias infantil, 12 a 14 anos, e juvenil, 15 a 17 anos, com equipes masculinas e femininas. As modalidades em disputa são atletismo, basquete, bocha paralímpica, futsal, handball, tênis de mesa, orientação, vôlei e xadrez. Uma das novidades desta edição foi a estreia dos Jogos Eletrônicos com partidas de futebol virtual. Para os estudantes com deficiência, a competição traz ainda modalidades adaptadas em provas de atletismo e tênis de mesa. Eu falei Gerbes, né? Mas é Gerbes, Jogos Estudantes aqui do Rio Grande do Sul. O universo dos esportes tem ganhado cada vez mais destaque no cinema e nas competições esportivas, pois um longa-metragem em cartaz nos cinemas aqui de Porto Alegre mostra aos batidores o crescimento vertiginoso desse universo aqui no Brasil. Confere aí um trechinho. O esporte eletrônico, ele é o moderno, ele é o futuro. O esporte é o próximo passo do entretenimento. O futebol ainda vai estar lá e vai estar ótimo. O esporte vai crescer, o esporte vai crescer. Essa é a nova onda, essa é a tecnologia, essa é aonde vamos. Mas se nós tivéssemos os recursos que eles tivéssemos, nós tivéssemos todos. Nós ficamos por aqui, o TV Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estadion. Tchau, tchau. Fique com o programa Estadion.